E uma última notícia, governo e caminhoneiros voltam a se reunir hoje aqui em Brasília para discutir o reajuste na tabela de fretes. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, esteve ontem com representantes das empresas que contratam esse serviço. O objetivo desses encontros é buscar um acordo que atenda às necessidades de todas as partes envolvidas no transporte rodoviário de cargas no país.